Quando eu voltei do Brasil, eu já não fazia mais o cinema, porque não tinha nem como. Quando eu falei, voltei aqui no Brasil, consegui alguém para ficar no meu lugar, já saí fora, não voltei mais. Com três semanas que eu tinha retornado com o meu filho, eu indo como ajudante com uma pessoa, uma amiga minha, ela falou assim, Brígida, na próxima semana, meu esposo vai precisar de ajudante, você tem interesse de ir com ele? Eu, claro, tipo... Para fazer o quê? Limpeza? Limpeza, porque até então, como eu voltei, alguns planos mudaram, eu não comprei o esquete dessa menina, então eu comecei a ir como helper de pessoas. Mas Deus foi tão bom que eu fui helper de pessoas diferentes duas vezes só, não cheguei para pegar tranqueira, gente maldosa, como existem por aqui. E aí o esposo dela, eu ia com ele a semana toda, o esposo dela falou assim para mim, Brígida, na terça-feira ele falou assim, Brígida, sexta-feira eu vou entregar o esquete à comissão, você quer continuar? Eu, o quê? Porque, claro, tipo, entre ganhar 30 dólares por casa, eu vou ganhar 70%, e aí, claro, eu vou ter que levar pessoas para me ajudar, mas muito melhor para quem está chegando, né? Óbvio. Sim, e aí nesse esquete eu fiquei por três anos até comprar o meu, que eu comprei nove casas pensando assim, eu vou juntar tudo e montar um esquete grande, né? Metade comissão, metade minha, aí quando eu cheguei nela falando assim, olha, comprei algumas casinhas, mas não se preocupe, eu vou trabalhar junto, ela não aceitou, aí eu fiquei só com as minhas, mas menino, foi bom, hoje meu esquete é grande. Então, me fala uma coisa, comprar esquete, para quem não sabe, esquete, o que que é? É uma carteira de clientes, de casas. Sim, é um grupo de casas. Então, vou dar um exemplo aqui, a menina que limpa a minha casa, eu quero que ela limpa a minha casa. Se ela vender para você ou para outra, eu tenho zero de interesse. Como funciona essa transição? Ok. Quando ela me ofereceu o esquete, eu já conhecia ela, ela falou assim, Brígida, eu preciso sair, porque ela já era uma senhora, ela falou, eu preciso sair para cuidar do meu esposo que está doente. Eu, ok. E a gente é muito inseguro quando vai fazer isso, porque pode perder, é como você disse. O cliente pode dizer, não, eu quero você, não quero ela. Eu posso não gostar dela, né, do trabalho que ela faz. E aí, ela foi bem sincera, chegou no cliente e falou assim, olha, preciso sair, porque meu esposo está doente. O pessoal já conhecia o esposo dela, ela estava nesse esquete já há bom tempo, e ela falou assim, mas ela está comigo, conheço há muito tempo, e indico ela a continuar com o trabalho. E eles aceitaram, abraçaram a causa. Ninguém me dispensou, porque acontece demais, né? Claro. Para as pessoas pegar, não gostar, como você disse, é uma cor do feito entre eu e a pessoa. Não garante que o dono da casa vai continuar com você. Então, ó, vou dar uma dica para as mulheres que querem comprar casa. Se você for comprar algum esquete, a dica que eu dou é, você vai trabalhar com o dono de esquerda há algum tempo. Até, por exemplo, vem a pessoa que limpa a minha casa e vem com uma pessoa nova. E aí, a pessoa nova é bacana, tá, tá, tá. Aí, ela já falou, olha, Paulo, vou estar dando uma saída, essa daqui é fulana digital, você se importa se ela começar a limpar a tua casa? Aí, eu vou ver o trabalho dela. Geralmente, as brasileiras começam a saber depois a bacalha, mas daí é outra conversa. Como que é você? Porque, ó, várias pessoas que eu converso, eu tenho vários amigos que limpam, que usam brasileiros que limpam a casa. Começa bem um mês, daí vai bem, daí a gente tem que trocar. Infelizmente. Quanto que é a tua, não quanto que é, mas nas suas casas, quanto tempo você tem as mesmas casas? Paulo, eu tenho as nove casas que eu comprei na época até hoje e todas elas indicaram, eu tenho mais de 50 casas hoje. Tipo, e eu trabalho sozinha. Sozinha que eu falo assim, montei a companhia, registrei a companhia, levo pessoas para trabalhar comigo, sabe? Mas a minha ideia é começar a expandir passando a comissão. Mas é um problema, menino, porque aí você pega a gente assim e dá bem esses que não fazem direito. Que não fazem direito, é. Quando eu comecei a ir com ela para treinar e tudo, é assim, cada pessoa tem um estilo. Se você compra um esquete de uma pessoa muito pique com o trabalho, você tem que manter, senão com certeza você vai perder. Pode dar um mês, dois meses, três meses e vai perder. Agora, se você melhorar o seu trabalho e tentar fazer melhor, vai continuar, vai te indicar, né, para amigos, famílias, que foi o que aconteceu comigo. Tchau, tchau.